Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajar com a Economia. Hoje nós estamos aqui na Vila Itatiaia, que é uma comunidade de ouro branco aqui em Minas Gerais. E nós vamos conhecer o restaurante Vila Itatiaia, que serve uma comida mineira e está aqui na região da Estrada da Corte. E vocês vão acompanhar essa experiência junto comigo. Olá, boa tarde! Tudo bem? A gente está conhecendo a Itatiaia e eu queria saber como funciona aqui o almoço, o horário. Beleza! Aqui o almoço é servido de quinta a domingo, a partir das onze até as dezesseis horas. Aí funciona quinta e sexta no fogão reduzido, vinte e cinco reais por pessoa, serve à vontade. Sábado e domingo, quarenta reais. Aí inclui todos os pratos quentes, tirar gosto, salada e sobremesa. Ah, bacana! Então eu pago vinte e cinco reais e aí posso... Quinta e sexta e quarenta, sábado e domingo. Ótimo! A gente vai almoçar que a gente já está com muita fome. Beleza! Fica à vontade! Obrigada! Tchau. Amém. Então a comida aqui realmente é deliciosa, comida mineira de fogão a lenha e tem um diferencial ainda de ser orgânica, de ser tudo produzido aqui, realmente o gosto delicioso. Vocês podem estar olhando para o meu prato e falando assim, nossa, mas você comeu só isso? Não, gente, quando é bom, eu já contei para vocês que a gente repete e aí isso aqui já é a segunda vez que eu fui lá. E vou contar para vocês que essa mandioquinha é uma delícia, o torresminho também, tudo preparado com muito carinho e com aquele gosto de casa. E claro, como viajar com a economia, a gente veio aqui em Itatiaia e mostramos para vocês os melhores lugares e claro que tem desconto aqui no restaurante Vila Itatiaia. Apresentando o seu voucher de desconto, seja a edição Minas ou seja a edição Nacional, você recebe 10% de desconto no total dessa compra. Então já é um super desconto para você vir e deliciar dessa comida maravilhosa que é a comida mineira. Pessoal, essa é a famosa sobremesa aqui da Vila Itatiaia, que é a banana do sufoco. Eles apelidaram esse nome, segundo a proprietária, porque teve um dia que a casa estava muito cheia e tinha acabado todas as sobremesas. Então ela pensou que logo ela deveria trazer uma sobremesa e como aqui fica a maioria das coisas fechadas, é um local pequeno, ela não tinha nenhum local para poder socorrer. Então ela correu lá na cozinha, viu que ela tinha algumas bananas, fez uma banana flambada e tem claro o segredinho que ela não contou para a gente, mas a gente vai aqui experimentar, que é uma banana flambada com creme de leite e uma canela e que ela falou que hoje muita gente vem para poder experimentar. realmente uma delícia, é uma banana flambada, você sente assim o gostinho do forno e o creminho com o creme de leite com a canela dá um gostinho muito especial e você pode vir aqui provar na Vila Itatiaia. Como todo bom interior, aqui em Itatiaia também tem a sua igrejinha, que tem a sua história e essa tem muita história. Ela é considerada uma das três igrejas mais antigas de Minas Gerais e ela fica aqui bem no centrinho de Itatiaia, que é uma comunidade de Ouro Branco, Minas Gerais. Aqui nós temos uma placa de boas-vindas de Itatiaia e olhando essa placa dá para ter uma dimensão, o tamanho do vilarejo. É praticamente uma rua principal e duas bifurcações. A gente está aqui nesse ponto e é uma população com 300 habitantes. A gente estava conversando com o Marcelo, que é o proprietário da Vila Itatiaia e ele estava contando um pouquinho da história da corte, porque a Itatiaia fica entre Ouro Preto e Ouro Branco e ela tem toda uma história da corte, que é uma estrada da corte real. Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho dessa história para vocês e vocês continuem acompanhando um pouco dessas belezas. Itatiaia é um local que ainda não foi descoberto, mas tem uma beleza natural muito grande com essas montanhas, com a cachoeira, é um atrativo. E o nosso desejo é que as pessoas conheçam e conheçam com consciência para continuar esse lugar gostoso, esse lugar aconchegante e que preserva as belezas naturais. Então, pessoal, como prometido, nós estamos aqui com o Marcelo, que mora aqui em Itatiaia há 20 anos e ele tem muita história para contar desse local tão especial. E ele é proprietário da Vila Itatiaia, do restaurante, da casa que nós estamos hospedados e também da cervejaria, da Estrada da Corte, de onde vem esse nome e algumas curiosidades aqui de Itatiaia. Marcelo, muito obrigada por nos receber. Eu estou sempre na expectativa de vocês voltarem, vocês nem foram, eu não estou esperando voltar. Então, essa casa aqui, ela chamava Casa da Árvore. Desde finalzinho de 2012, 2013, a gente tinha aqui uma pegada de ser um bar. E essa onda da cerveja, da cerveja artesanal, a gente começou a produzir, a gente dava cursos aqui e tudo, e aí resolvemos oficializar isso como um negócio. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui para colocar o nome mesmo, patentear o nome, o nome Casa da Árvore já existia. E aí eu me lembrei de uma situação que eu tinha um pouco antes, que era quando começou essa história da Estrada Real. E eu acabei, me chamaram para poder contar um pouco do que eu sabia daqui, meu pai gostava muito de história, e eu entendia que essa estrada aqui, esse trecho que liga Ouro Preto e Ouro Branco, ela não chama Estrada Real. Chama Estrada da Corte. E o interessante é que quando Dom Pedro, ou melhor, Dom João, sai de Portugal, Napoleão põe ele para correr, o Brasil recebe a Corte Portuguesa. em 1846, mais ou menos, Dom Pedro II, ele queria chegar de Ouro Preto a Ouro Branco, de Ouro Preto ao Rio de Janeiro, de carroça. As estradas não eram uma estrada, eram picadas, o cara vinha a cavalo ou a pé. E aí... O transporte da época. É, o que tinha ali demais era o cavalo. E aí, como a Corte já estava aqui, Dom Pedro II contrata um alemão, o Henrique Alfa, que é até o nome da rua lá de Juiz de Fora, ele vai e começa a viabilizar essa estrada, que naquele momento recebe o nome de Estrada da Corte do Paraibuna, que ela tinha que ser carroçável. E aí veio a estrada até Ouro Branco, seguindo onde que era a Estrada Real mesmo, eles foram abrindo aquele leito daquela estrada para ela ser carroçável, para dar o conforto lá para Dom Pedro e a Corte. Chegou em Ouro Branco, primeiro degrau da Serra dos Pinhaços, como é que sobe aquilo? E aí eles começaram a ter dificuldade. Investiram uma grana enorme no meio dessas montanhas aí, tem um tanto de ruína de uma estrada que foi abandonada, que é a tentativa deles fazerem essa transposição meio que próximo de onde era a Estrada Real mesmo. Só que, como isso foi ficando caro demais, e tem relatos disso, né, mostrando lá, tem um livro de um cara chamado Demerval Pimenta, que relata que exatamente naquele momento que a grana acaba, eles começam a passar, a tentar passar por Itatiaia. Então, quando a gente chega aqui em Itatiaia, a gente acaba chegando por trás da igreja, porque Itatiaia era ligada à Santa Rita de Ouro Preto. E assim eles conseguiram fazer com que essa estrada se tornasse carroçável. Naquele momento, a ideia do Estado era criar um produto, e foi-se criada a Estrada Real, que todo mundo entende como Estrada Real. Só que aqui a gente tem essa peculiaridade. Tem realmente a Estrada Real abandonada, tem a Estrada da Corte também abandonada por falta de verba da época, e hoje a gente tem a 129. Quem passa nesse asfalto de Ouro Preto e Ouro Branco vê em alguns pontos algumas ruínas, alguns trechos da estrada que foi realmente a Estrada da Corte. Tem a Curva do S, tem a Ponte do Caliço, a Ponte do Polcão, que fazem parte dessa parte da história, que já é mais na metade do século XIX. E eu entendendo que a gente tinha e precisava de uma marca, acabei colocando o nome na cervejaria, e eu acho que foi uma situação que tem mal que vem pra bem, né? Foi muito feliz porque eu pude contextualizar a região com uma marca que tem um tanto de história agregada a ela. E pra gente poder saber um pouco da nossa história, né? Sim, muito importante. Eu acho que pra poder melhorar a nossa autoestima, não mais nesse momento, né? E hoje essa estrada é considerada uma das mais bonitas de Minas, né? É, posso dizer, eu vou puxar um pouco mais a sardinha pro nosso lado, a brasa pra nossa sardinha. Eu acho que é um dos lugares mais bonitos mesmo, assim, do Brasil e do mundo mesmo. Quem faz esse trecho Ouro Preto e Ouro Branco, né, pega esse início da Serra do Espinhaço, que é maravilhosa mesmo, a paisagem é muito bonita. É, vocês podem ver nas imagens, né, que Itatiaia realmente nos surpreendeu. É, e Itatiaia remete a Itatiaia no sul de Minas Gerais, né? Ou melhor, no Rio de Janeiro, não é essa Itatiaia, né? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de fazer entender o que é Itatiaia. Itatiaia é uma comunidade de Ouro Branco, né? Sim. Aqui perto de Ouro Preto. Então faz um convite aí, Marcelo, pra que as pessoas venham conhecer Itatiaia. É, o convite é pra eu vir conhecer Itatiaia. É, a cervejaria, ela tá aberta, mas ainda não inaugurada. A gente tá aqui meio que, né, ensaiando as biqueiras e tudo mais. É, na sábado de Aleluia, vai ser a abertura da cervejaria. Então fica o convite de quem puder vir pra poder degustar a cerveja, e vem com um visual desse, né? Que é muito bonito, é menos, né? É, o Viajava Economia veio aqui, provou e aprovou todos os lugares. Realmente muito bonito, vale a pena conhecer. Muito obrigada. Agradeço. Obrigado a vocês. E sempre continuem tendo com a gente, e conhecendo esses lugares lindos, sempre tenham uma boa viagem.